Pois é, meu amigo, o mais engraçado dessa visita do Lula na Argentina foi ele elogiando a economia argentina. O cara teve coragem mesmo, falou aqui, a Argentina terminou 2022 em uma situação privilegiada. Essa notícia foi sugerida por Luiz 77, libertário comunista, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o Lula elogiou mesmo, falou que terminou em uma situação privilegiada. A Argentina teve 95% de inflação ao ano, ou seja, praticamente dobrou o preço das coisas. A taxa de juros no país é 75% ao ano, meu amigo. E mesmo assim, ninguém investe na Argentina, porque primeiro que isso daqui não cobre nem a inflação, 75% ao ano não cobre nem a inflação que está tendo lá. E segundo que se você botar dinheiro na Argentina, não tira, né? Você sabe como é que é, eles têm saldo da balança negativo, estão sem dólar, precisam de dólar, é situação tipo Sri Lanka lá, não consegue dólar para pagar nada, então estão nesse aperto enorme lá. E 75% de taxa de juros. Olha só, o Lula estava reclamando do Banco Central aqui no Brasil de estar com 14% de taxa de juros e coisa e tal. Na Argentina, 75% a taxa de juros por lá, né? Um absurdo completo isso. E lembra, esse pessoal aqui era o pessoal que dizia que Bolsonaro destruiu o Brasil. Não, Bolsonaro destruiu a economia brasileira completamente, que não sei o que é lá. Economia brasileira, inflação controlada, quase ficou na meta, quase estava no topo da meta no final das contas, terminou em 5 vírgula alguma coisa. Superávit primário no governo, o governo arrecadou mais do que gastou. Inflação controlada, economia crescendo, cresceu 3% no ano passado. Excelente crescimento nesse período, né? Recuperou completamente o que perdeu na pandemia em 2021 e ainda cresceu mais um tanto em 2022. Ou seja, a economia do Brasil excelente e vai o Lula me elogiar a Argentina. O que mostra que não tem nenhuma lógica, é só propaganda o que você vê por aí na mídia, né? Esse pessoal dizendo que Bolsonaro destruiu o Brasil, não destruiu nada. Olha só, só se o Lula está fazendo a brincadeira do contrário, né? Para ele, quando a economia é boa, é quando a inflação está disparada, quando o déficit está enorme, só quando está na lambança toda lá, né? Infelizmente, esse é o nosso futuro muito em breve, porque do jeito que o Lula está agindo... Vamos colocar as coisas em perspectivas aqui, tá? Esse negócio do Lula ajudar os países aqui da América Latina, ajudar a Argentina e coisa e tal, são coisas trágicas, tá? É trágico por quê? Porque faz o BNDES não investir aqui no Brasil. E é dinheiro que a gente vai perder e coisa e tal. Mas isso, cara, no final de tudo, vai sair barato, tá? O que vai sair caro aqui no Brasil mesmo, é o governo Lula gastando dinheiro acima do teto, torrando grana à vontade. Isso é que vai sair caro. Por quê? Porque não apenas a gente vai perder esse dinheiro todo, né? O Estado não produz nada, o Estado só mina a sociedade. Não só a gente vai perder esse dinheiro todo, como a gente vai perder o controle monetário. A inflação vai vir com tudo. Isso é que é muito ruim. Por quê? Porque o Brasil, por mais que tenha saído da inflação lá nos anos 90, desde então a gente tem tido inflações razoáveis, nada de hiperinflação e coisa e tal, mas a nossa sociedade ainda está com aqueles problemas todos, né? É muito rápido alguém chegar e começar a... É muito rápido a coisa toda desandar aqui no Brasil. E o pior é o pessoal de lá fingindo que não sabe disso, né? O presidente da Argentina ontem falou que inflação é coisa da cabeça do cidadão. É o que eu falo sempre. Todo mundo sabe que a inflação é o governo imprimindo dinheiro. Sempre é isso. Todas as vezes. 100% das vezes. Aí o que acontece? O governo, lógico, não quer apontar o dedo pra si mesmo. Fala que não, que a culpa é do comerciante que aumenta os preços de forma indevida. Não porque a culpa é do mercadinho da esquina, que o cara é muito ganancioso, ele quer aumentar o preço. Não. A culpa é sempre. 100% do governo que imprimiu dinheiro, aumentou a base monetária. Isso faz com que o valor de todas as coisas caia. Naturalmente você precisa agora de mais dinheiro pra comprar a mesma coisa. É a inflação. É isso que acontece. Sempre. E fica esse pessoal insistindo como se a população fosse burra. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Sabe por que eles falam desse jeito? Porque tem uma grande parte da população que é burra mesmo. E já foi uma porcentagem muito maior no passado. Então esse tipo de papo deles, esse tipo de papo do Lula, dizer que não, que a economia argentina tá ótima e não sei o que lá. Houve uma época que ele falava essas besteiras, e como a mídia toda embarcava nisso, o povo brasileiro meio que é, então tá tudo bem emprestar pra Argentina, porque eles estão muito bem financeiramente, coisa e tal. É realmente a culpa do dono do supermercado, do gerente do supermercado. Vamos lá mandar prender o gerente do supermercado, como foi na época do plano cruzado. Então uma grande parte da população é burra, cai nesses negócios, acredita nisso. E no final das contas, o que me faz ter esperança no futuro é justamente o fato de que essa parcela de pessoas que caem nessa história tá cada vez menor. Ela ainda é grande, não vou negar não. Ainda vai haver muita gente defendendo essa ajuda do Lula pra Argentina, pros países da América Latina, não, porque tem que ajudar mesmo e não sei o que lá. Eles adoram agora, isso é estratagema de propaganda, tá gente? Quebrar a parede, o que quer dizer isso? Dizer que não, é porque você não tá entendendo, a coisa é mais profunda do que isso. Eles nunca esclarecem o que que é. Por quê? Porque não tem nada, né? Não tem nada mais profundo, não tem nenhuma teoria da conspiração, não tem nada disso. Isso é só motivado por propaganda, é como os propagandistas fazem pra você não perceber o óbvio. O óbvio é o óbvio. Tá aqui, a inflação é causada porque o governo argentino gasta demais, torre dinheiro demais, não tem receita suficiente e acha que não tem nada de errado. Ele quer continuar desse jeito. Não quer passar pelo aperto que o Brasil passou, lá em 94 com o Fernando Henrique Cardoso, e que foi mantido com o Bolsonaro até agora, né? Enfim, não tem jeito isso daí. A economia argentina está muito mal e essa aproximação do Brasil com a Argentina só faz mal. A tal da moeda comum e coisas do... Tem um monte de gente elogiando isso aí dizendo, não, porque até o Paulo Guedes falava isso. É, sim, o Paulo Guedes falava isso. E eu critiquei o Paulo Guedes por isso, estava errado também. E pelo mesmo motivo que eu falo agora. Ah, moeda comum é legal? Moeda comum é legal, é bacana, você ajuda o comércio, é bom. Mas é muito difícil quando você tem um país desmoronando como a Argentina, você fazer um esquema desse. Por quê? Porque vai desmoronar os outros. Lá na Europa, que eles têm um monte de país que está bem, que está em situação fiscal equilibrada, que não tem expansão monetária. A Grécia quase afundou todo mundo lá. A Grécia, que é pequenininho. A Argentina precisou fazer empréstimos enormes, precisou fazer um monte de coisa lá para conseguir salvar a Grécia no negócio. Aqui na América Latina, a Argentina, que é um peso muito mais pesado do que a Grécia é para lá, o Brasil, que não é nenhuma Alemanha, no final das contas ia acabar afundando junto com ela. Não tem esse negócio. Se a gente tivesse aqui na América Latina, vários países com a moeda equilibrada, com a questão fiscal resolvida e coisa e tal, ah, vamos fazer uma moeda comum? Aí a história é outra. Aí a gente realmente tem chance. Mas o motivo para fazer isso agora, tanto que quem está falando muito isso é a Argentina. Por quê? Porque a Argentina não está fodida. O Haddad falou que não, a gente tem a experiência da URV, que a gente conseguiu estabilizar o real. E aí você já vê a merda que o cara está falando. Porque lembra que o PT foi contra isso. O PT foi contra a URV, foi contra o plano real na época. É, não. Eles achavam que é coisa de capitalismo. Agora está dizendo que não, nós temos a resposta e coisa e tal. Só que qual que é o problema? É capaz de eles tentarem fazer uma URV sem o que realmente resolveu o problema aqui no Brasil. Porque lembra, a URV foi um mecanismo de indexação da economia que depois a URV virou o real, né? Isso foi feito lá em 94. Mas essa foi só a parte, digamos, numérica da coisa. Porque por trás disso, o que houve? Foi o governo brasileiro privatizou ou encerrou todos os bancos estaduais, porque os bancos dos estados aqui no Brasil imprimiam dinheiro também. O próprio Banco Central Brasileiro parou de imprimir dinheiro. Ou seja, o que aconteceu foi o Brasil aumentou muito os impostos e enxugou muito a máquina, diminuiu muito o tamanho do governo, privatizou um monte de coisa. Isso é que deu estabilidade ao real. Foi o governo, na época, parar de gastar, proibir os estados de gastarem, porque aqui no Brasil, na década de 80, não só o governo central imprimia dinheiro, como os estados imprimiam dinheiro também, porque cada estado tinha o seu banco, aí o estado pegava emprestado com o banco e não pagava. E daí o banco, quando ficava insolvente, pedia ajuda ao Banco Central. O Banco Central ajudava. Ou seja, em última análise, o estado imprimia quanto dinheiro ele quisesse. Parou com isso. Acabou com os bancos estaduais de todo o Brasil. E o próprio Banco Central parou de imprimir. Foi isso que resolveu o problema. A questão da URV, de fazer o ajuste, foi só para agora que resolvemos o problema, vamos fazer um ajuste para equalizar o valor e transformar no real. Esses palhaços do Haddad e do PT, o que eles vão fazer? Vão tentar fazer a mesma coisa na Argentina? Vão é ferrar a Argentina. Pior ainda, vão tentar fazer isso na tal moeda conjunta. Que aí, caramba, já falei sobre isso ontem. Esse é o problema. Moeda comum não é ruim por si. Ela é ruim na situação que nós estamos aqui na América Latina. O real já está amargando um desempenho terrível. E, meu amigo, o dólar está muito barato. O bitcoin está muito barato. Olhando essas coisas que o Lula está fazendo, meu amigo, está muito barato. O real já é lixo. Eu já estou considerando igual a peso. Não vale mais nada. Agora, olha só. O CEO da Coinbase sugeriu que o Brasil e a Argentina adotassem o bitcoin como moeda comum. Aí eu vejo vantagem. Por quê? Qual que é a vantagem do bitcoin? É que justamente vai ser uma moeda que não vai estar nem no poder do Brasil, nem no poder da Argentina controlar o valor dela. E é exatamente por isso que eles não vão aceitar o bitcoin como moeda corrente. Porque o que eles querem é justamente fazer as maracutaia, né? Controlar a moeda, imprimir moeda para gerar inflação. Isso é o que eles querem fazer. Então, eles não vão aceitar o bitcoin. Infelizmente, seria ótimo se aceitassem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.